Como reconhecer o bem das pessoas? Como reconhecer o mal das pessoas? O mundo da forma é um mundo de enganos, é um mundo de encantos, de sentimentos, de vibrações, de pensamentos confusos. Para caminhar para a luz é preciso se despir, é preciso viver uma série de desapegos. Mas eu bem sei o quanto um desapego pode ser difícil e doloroso. Porque vivi, porque compreendo a necessidade dessa vivência. E desapego não é apenas abrir mão das condições materiais, das joias, dos belos vestidos, dos belos carros para os homens, ou da ascensão pessoal profissional. Desapega-se mais facilmente dessas coisas do que o desapego do pensamento e da forma em que você se condicionou a pensar. Desapego mais complicado é você abrir um espaço em sua mente para que surjam novas ideias, novos pensamentos e uma nova matriz para entender o mundo. Algumas pessoas sofrem tanto neste processo de mudança porque são absolutamente resistentes a qualquer mudança. E mesmo aquelas pessoas que se consideram adaptáveis, fáceis, tranquilas, são adaptáveis, fáceis e tranquilas no seu mundo, na realidade que lhes conforta, no pensamento que lhes agrada. porque em qualquer mudança que alguém se coloque já gera a dificuldade, o medo, a angústia e a dor. As pessoas se acostumam com o sofrimento e têm dificuldade de se movimentar, de encontrar uma outra forma de viver, de falar, de se conduzir. E este momento que o planeta atravessa é um momento de profundas transformações. E vocês estão encarnados para se transformar. Estão encarnados para modificar as suas crenças, a sua forma de agir e finalmente evoluir. Eu tive muitas vidas na matéria e nem posso dizer que estou livre de futuras existências. e, se assim for, vou encarar com sabedoria e com luz. As vidas na matéria são vidas extremamente importantes. O momento em que vocês vivem no corpo físico é um momento de grande valor. porque é no corpo físico que se experimentam as diferenças, as dificuldades. Mas é também no corpo físico que se experimenta a evolução, o fortalecimento do caráter, da fé, da força de vontade. Eu vivi em ambientes onde as pessoas não eram o que pareciam, não se mostravam, não falavam a verdade, ambiciosas demais, necessitadas demais de compreensão, de força, de poder, buscavam sempre mostrar aquilo que não era. e tenho certeza que vocês reconhecem esse jeito de agir, esse jeito de pensar, esse jeito de se comportar com pessoas que estão à sua volta. Mas na mesma proporção em que vocês veem as aparências, devem ver também os sentimentos, as emanações que vêm de vocês. E acreditem nesses sentimentos, nessas emanações. Não procurem compreender todas as pessoas que estão à sua volta. Não tenham a necessidade de agradar a todos, nem de se ajustar a todos. Esse também é um vício comportamental. e eu fiz muito isso, porque como cortesã era educado ser gentil, afável, cuidar de todas as pessoas e entender todas as pessoas. Entender o erro, entender o engano, entender a arrogância e entender os roubos, as falsidades. e hoje eu digo a vocês, vocês devem reconhecer os erros, mas não precisam entendê-los. Não precisam aceitá-los. Não precisam e não devem ser coniventes com atitudes erradas. você pode escolher o que pensar, você pode escolher como agir, você pode escolher quem deve ser o seu amigo, quem deve frequentar a sua casa, quem deve estar próximo de você. Você pode escolher com quem você se deita, com quem você se levanta, com quem você compartilha a sua mesa. Vocês estão encarnados dentro de um processo de evolução e a evolução se faz em grupo, olhando ao redor, reconhecendo o bem e o mal daqueles que estão à sua volta e fazendo escolhas porque no momento em que você for conivente com certas situações, com certas pessoas, ali você estará vivendo, este será o seu mundo e no momento em que você fizer outras escolhas e reconhecer aquilo que realmente lhe faz bem e se afinar com aquilo que lhe faz bem, cessarão as dores, cessarão as doenças, cessarão os medos e o desconforto porque você estará assumindo inteiramente quem você é, o que pensa, o que faz e como faz e ainda que vocês sejam jovens, não pensem que vocês têm todo o tempo do mundo porque não têm. a juventude não é uma boa guardiã. Sejam a sua luz, vibrem o seu bem e ousem fazer as suas escolhas, ousem se assumir, ousem se posicionar a serviço do processo de transformação desencadeado pela Sagrada Chama Violeta em todos os níveis do astral que está acontecendo nesse momento no planeta, eu sou a guardiã Maria Padilha. Envolvo vocês no meu sentimento de amor e luz e entrego ao bem. Sigam em paz. de amor em paz. E aí